Eu já vou mostrar para você aqui o teste do salto horizontal, dessa vez, já na aplicação prática aqui com o vídeo que nós gravamos, porque diferentemente do salto vertical, o salto horizontal é bem mais simples, ele não tem cálculos assim tão específicos. Você vai simplesmente fazer a identificação da distância saltada, impulsionada horizontalmente nas tentativas que você prescreveu, ok? Então, aqui eu vou colocar o videozinho para você, que é esse vídeo aqui que você está vendo na tela agora, ele está congelado, certo? Onde nós organizamos o teste de salto horizontal para mostrar aqui para você. Na tela, você está vendo um videozinho que está congelado, você pode observar que nós temos o professor Gustavo aqui posicionado no ponto zero da fita, nós colocamos uma fita métrica aqui estendida, uma fita qualquer, por exemplo, aquelas fitas de construção, a gente colocou aqui estendida, beleza? E o avaliado, ele fica exatamente atrás da fita. E na voz de comando do avaliador, atenção já, o avaliado que está aqui, ele pode se balançar para poder se impulsionar horizontalmente. O que a gente fez de estratégia aqui, né? Como a gente gravou o teste do salto vertical no mesmo dia do teste do salto horizontal, nós pegamos o pó de magnésio, que está nesse baudinho aqui, e colocamos nos calcanhares do Gustavo. Por que isso? Porque o salto horizontal, o resultado do salto, ele é medido no calcanhar mais próximo do ponto zero, beleza? Então, vamos soltar aqui, ele vai se balançar, se concentrando, e aí ele saltou, beleza, né? Você pode ver que ficou marcadinho ali com o pó de magnésio. Vendo lá? Pronto, chegou lá, nós já editamos o vídeo, você percebe que o calcanhar esquerdo dele é o que está mais próximo do ponto zero, do ponto aqui onde ele se impulsionou, e essa distância dá 2 metros e 15 centímetros. Essa foi a primeira tentativa do Gustavo, né? Ficou marcadinho ali, ó. A gente apagou a outra, que foi a mais longe, né? A gente apagou, e deixamos a mais próxima do ponto zero da fita. Na segunda tentativa, depois que ele descansou um minuto, então, ele teve um descanso de um minuto entre as tentativas, ele fez a sua segunda tentativa, ó, ponto zero, se impulsionou, e bateu aqui. Qual foi o calcanhar mais próximo? Olha lá, ó. Foi o esquerdo, mais uma vez, 2 metros e 26 centímetros. Então, ele saltou 11 centímetros a mais. Na terceira tentativa, pode ver que ele saltou mais também, tá vendo? Deu uma escorregadinha, mas tudo bem. A gente calculou a partir dessa marca aqui, ó. Dessa marquinha aqui, onde está o mouse, porque ele deu uma escorregadinha. Uma, ele não caiu, não invalidou o salto. Então, nós calculamos daqui até lá. Repare que ele foi ganhando, né? Impulsão ao longo das tentativas. 2 metros e 33 centímetros. Beleza? Então, você pode perceber que o teste do salto horizontal é um teste simples para avaliar a potência de membros inferiores de forma horizontal. No caso do teste de salto vertical, foi para avaliar a potência de membros inferiores também, só que de projeção vertical. E aí, você pega a maior distância que o avaliado conseguiu se impulsionar horizontalmente e registra como a melhor avaliação, certo? Como o melhor salto neste momento. Olha só que legal, né? 2 metros e 26 centímetros. Na segunda tentativa. Na terceira tentativa, ele conseguiu saltar, vamos ver ali, 2 metros e... 2 metros e 33. Então, veja que teve uma diferença aí, bem legal, né? Da primeira para a última tentativa. Beleza? Bom, agora é o seguinte, ó. Eu vou deixar esse videozinho rodar normalmente para você, né? Além dessa análise, para que você possa observar com um pouquinho mais de cautela sobre testes que envolvem a potência muscular de membros inferiores e que envolvem saltos. Testes simples, baratos e exigem apenas, por exemplo, a fita métrica para você fazer essa observação, essa análise. Beleza? Então, fica com o vídeo aí completo sem cortes e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!